E agora toda a gente conhece esta música Por isso quer nos braços só bem em cima E quer ouvir a vossa voz em baixo, ok? Imaginem que vocês têm que me conquistar Cantando para mim Quem sabe São as palavras que agora te digo Já que vens embora Para que não esqueças que às vezes a vida muda a qualquer hora E o que hoje é verdade Pode ser que amanhã se acabe Quem sabe Se essa aventura por quem me trocaste Não vai dar em nada E a mesma forma por onde passaste Não vais procurá-la Um dia mais tarde Quando vier Se com o zero não vens aprender E só comigo é que podes ter Paixão interna e felicidade Meu amor Saudade Saudade Lembre-te bem A tua metade Meu amor Quem sabe Se com o zero não vais aprender E só comigo é que podes ter Paixão interna e felicidade Meu amor Quem sabe E nós conseguimos muito mais Quero ouvir só vocês em baixo Um, dois, três Quem sabe Se com o tempo não irás Arrependido e louca por amar O amor de sempre a tua metade Meu amor Quem sabe Se com os erros não vais aprender Só comigo é que podes ter Paixão interna e felicidade Meu amor Meu amor Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe